Olá internautas, um abraço, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Equipe Tá Na Rua no canal do YouTube Nós estamos no YouTube, no Facebook, no www.equipetanarua.com Aqui está de José Ebes Moraes Carneiro, em Juazeirinho de Coité Taça das Comunidades, categoria Mirim, também conhecida como Sub-11 Juazeirinho é a beira, será a estreia das equipes nesta competição Sábado pela manhã, dia 14 de maio de 2016, seja bem-vindo a mais uma transmissão com a Equipe Tá Na Rua Tudo pronto, o árbitro Luiz Duval, já olhando para o relógio Sinaliza ali para os goleiros, seus assistentes Tem bola rolando, a saída de Goiabeira, que joga de rosa Camisas rosas Shorts e meias pretas Já saindo com o João Helenito ali, recebendo do Raul João Helenito, da número 10 de Goiabeira, segura, pisa na bola, tenta o Tiaguinho Chega na marcação, o Babidi E arremesso favorece Goiabeira Os primeiros movimentos De Juazeirinho e Goiabeira Na verdade, o assistente ali sinaliza Que o arremesso favorece a Juazeirinho E é o Samuca Na verdade, o Babidi O Babidi mesmo foi quem tirou O Lula já marcou ali uma infração Ele entendeu como mão na bola Ou bola na mão, até a regra é complicada E favorece a Goiabeira João Helenito já cobrou Afasta a defesa de Juazeirinho Temporariamente, afasta novamente Só para o Tiaguinho No bate e rebate, nós vamos conferindo a equipe de Juazeirinho Nildo é o goleiro Guguete, lateral Samuca, Dedé e Mike Completa a defensiva Vivi é o volante Baiuca, esse número 7 Também chamado de Wilha Wilha Tiririca é o 8 Veltro, o 10 Piá, o 9 E o Badidi Mas é Babidi Isso mesmo Babidi é o 11 O técnico é o Nune Esse O time de Juazeirinho Para a estreia na Taça das Comunidades Categoria Miri A bola fica rebatida no meio campo Sobra para o Veltro Ele começa atrás A tentativa ali do Que a bola chegasse no atacante O Daniel na marcação É o Piá que briga pela bola Melhor para A defensiva De Goiabeira O Cauã Que é do Açul De Itaurandi E reforça o time de Goiabeira Na Taça das Comunidades Categoria Miri Os primeiros movimentos De Juazeirinho 0 Goiabeira 0 Primeiro tempo Você que acompanha a gente A equipe está na rua Um abraço Seja de manhã De tarde De noite Madrugada Não importa o horário Que você está assistindo A essa programação Essa é a equipe Está na rua Transmitindo e valorizando O futebol coitense Taça das Comunidades De Conceição do Coité Nova infração ali Que favorece Goiabeira Nós vamos conferir Do time de Goiabeira O goleiro É o Hugo Número 1 No lateral direito O Alessandro Número 2 O 4 é o Cauã Açul de Itaurandi 17 Raul O lateral esquerdo É o Daniel Número 6 Os volantes Murilo e Tiaguinho Murilo com a 13 E Tiaguinho com a 5 João Lenito E Cauã Completam o meio campo De Goiabeira Caio Tem a 7 Luan tem a 9 Técnico Peu O detalhe aí Que O Cauã E o Caio São irmãos Filho do Raul Zagueiro Que reforça o time Goiabeira Os irmãos Portanto Estão aí Atuando Juntos No momento em que O Luiz Duval Mandou repetir o arremesso Hugo Guetti Trouxe errado Ele mandou que Repetisse Até para aprender Foi a beira de rosa Juazeirinho De verde e branco Estádio José Ebs A equipe está na rua Acompanhando ao vivo Vai chegando Juazeirinho O Guetti Bateu direto Muito fraco Nas mãos Do goleiro Hugo Que já saiu jogando Tentou acionar Lá o O garotinho Alessandro Ele disputa a bola O assistente Dá para um lado O árbitro Dá para o outro E o Alessandro Já cobrou É com o Cauã Devolve no Alessandro Tentou mais na frente O Cauã Pela direita Chegou cortando O Mike É arremesso Que favorece Goiabeira Arbitragem O Luiz Luval O árbitro central O Lula De Juazeirinho Os assistentes O Luiz Felipe E o Leonardo O trio Para Juazeirinho Goiabeira Categoria Sub-11 Caio pela direita Tentou ali No João Lenito Antes dele A defensiva É escanteio Escanteio Acionar o ar Para o Luiz Duval Que favorece A Goiabeira Os primeiros movimentos É o primeiro escanteio Que favorece Goiabeira Primeiro tempo É o Elenito João Elenito Da número 10 Vale lembrar Que o escanteio É na divisória Da área grande O Elenito Cobrou Subiu Afasta de cabeça Chega o Luan Afasta novamente O Samuca Por pouco Luan ali Se ele pega De primeira Na bola Se ele pega De chapa Na bola Porque de primeira Ele pegou Ele poderia Abrir o placar Sai jogando Tiririca Embolou tudo Ali agora O William Briga com Com Murilo O árbitro Entendeu como falta Foi mão Já saiu jogando Já saiu jogando É no Caio Primeiro do que ele A defesa Samuca Sai jogando Com o Guguete Chega no Babidi Babidi troca passes No meio campo É o Pingolito Pingolito Tá no jogo Viu A escalação aqui Não deu Mas Pingolito Tá É o número 15 Brigando pela bola Olha o Pingolito No Guguete Pingolito Devolve no Guguete Afasta Daniel Chega agora O Veltro Brigando Melhor para o Tiaguinho Tenta Evitar saída Evitou Sai jogando Era para o João Chegou ali Dividindo Melhor para o Babidi Muito bom jogador O Babidi Agora tocou errado Sai com o Daniel Tiaguinho Taça das comunidades Categoria sub-11 Primeiros movimentos Deste primeiro tempo Estádio José Ebes Moraes Carneiro Em Juazeirinho Murilo Tentou o lançamento Lá ficou na marcação A disputa ali Entre o Babidi E o Cauã Babidi É habilidoso Levou para a direita Tentou o lançamento O Árbitro Sinaliza Que é Tiro de retorno Que favorece A Goiabeira Hoje sábado Dia 14 14 de maio De 2016 A equipe está na rua Mostrando ao vivo Taça das comunidades Categoria Mirim Está aí o goleiro Hugo de Goiabeira Em primeiro plano Na verdade Em plano único O goleiro tem 12 anos O único Que pode ter 12 anos Nesta competição São os goleiros Todos os jogadores Na idade de 11 10 e 9 anos Consequentemente Anos 2005 2006 E 2007 Não pode atuar na linha Jogadores A partir de 2004 Abaixo Também não pode A partir de 2008 São muito jovens Olha Que beleza Que beleza Que beleza Que chapéu do Caio Olha o João Que pecado Se o João Acerta essa bola O Caio Saia de cara Para o goleiro Que chapéu Deu ali o Caio Rapaz Que beleza Um lençol É o Caio Que tá com a bola Tocou no João Devolveu de cabeça No Caio Tentou Passa E não passou O jazeirinho Tenta sair jogando Ela se perde Pela linha Lateral Mais um Que favorece A goiabeira Facebook.com Barra Equipe Tá na rua Você pode conferir Tudo e um pouco mais Nosso canal No Youtube Transmitindo jogos Mostrando o melhor Do futebol Coitense Temos o www.equipetanarua.com Ainda O nosso WhatsApp Para comunicação No momento ali Que o árbitro Manda repetir A cobrança Para o garoto Aprender O nosso WhatsApp É o 992 010469 75 Que é Conceição Do Coité 992 010469 É o nosso WhatsApp Você pode interagir Com a gente A equipe Tá na rua Sempre à disposição Nas redes sociais Enfim Nós estamos Num tablet Num computador Num celular Temos a Nossa rádio web Num celular Você pode colocar Lá Equipe Tá na rua É só baixar O aplicativo Do Rádios Net E pode ouvir A nossa programação 24 horas Com os melhores louvores A melhor programação Equipetanarua.com Aqui você acompanha Nosso web tv Nosso canal No youtube O joelhenito Tentou o drible Se passa do segundo Era boa Mas não passou O joazeirinho recupera Daniel briga com o Babidi Aposta carreira Os dois garotos Chega na recuperação O Cauã Daniel Tiaguinho Recupera ali Joazeirinho Com o Guguete Opa Que isso O Cauã Chegou por cima Mas o Lula Não deixa passar Tá corretíssimo O árbitro Luiz Duval Acho até Que merecia Um cartão amarelo Mas por ser a primeira O Lula Apenas marcou a falta O garotinho Chegou muito por cima Sem freio Sem freio Na linguagem Utilizada Olha o Babidi Tentando direto Afasta o Raul Na linguagem Utilizada É que ele chegou Com força Desproporcional Força excessiva Na verdade Força excessiva Agora briga ali O Alessandro É com o David Está em campo Também o David Número 20 Do joazeirinho Tentava o Caio Caio pede uma falta O árbitro Marcou mão Caio já cobrou Foi esperto Tocou no Cauã No seu irmão Tentou Cauar Escanteio Vamos esperar A confirmação Do árbitro Isso mesmo Escanteio Que favorece A Goiabeira Primeiro tempo Taça das comunidades Categoria Miri Goiabeira Tem escanteio Mais um Desta vez Quem vai cobrar É o Cauã Da número 15 Quem sabe A chance Do gol De Goiabeira O árbitro Vai lá Explica Para ele Direitinho Onde é o escanteio Goiabeira Tem 5 Jogadores Na área Olha o Cauã Levantou Tentou de cabeça O Tiaguinho No João Vai bater Direto O Tiaguinho Entrou Gol Gol De Goiabeira Tiaguinho O garotinho Da número 5 Tiaguinho De cabeça Confira no replay Aproveitando O João Elenito Bateu direto Ela pegou Aberta E Tiaguinho Entrou para fazer Goiabeira Tem um Juazeirinho Não tem nada Aí a comemoração Dos garotos De Goiabeira Tiaguinho A confirmação Do gol Primeiro gol É a estreia De Goiabeira É o primeiro Do Tiaguinho É o primeiro Do time de Peu Goiabeira Sai na frente Momento em que Juazeirinho Continua fazendo Alterações Entra mais um Garoto ali Vamos conferir Direitinho Quem é Juazeirinho Toca na bola Após tomar o gol Tem bola rolando Goiabeira 1 Juazeirinho 0 Taça das comunidades Categoria Sub-11 Com a equipe Tá na rua Nas redes sociais Na internet Olha o Caio Primeiro do que ele A defesa Tiaguinho tentou Ela pegou muito forte Sobra para o Nildo O goleiro Juazeirense Olha o Piá Tentou o chapéu O Murilo Afasta ali Provisoriamente Falta Quem chegava Faltoso ali Era o Cauã Falta que favorece A Juazeirinho Sobra para o William Da número 7 O William carregou Pela esquerda Tem a marcação Do Alessandro O William segurou Cortou pra dentro Explode na marcação Cauã Ainda Juazeirinho no ataque Nesse momento Juazeirinho Tenta abafar Cauã Recolhe Começa o jogo Segura Dá um bico E ela vai direto E ela vai direto Para fora Primeiro tempo Sábado pela manhã Estádio José Herbes Carneiro Na verdade Moraes Carneiro Em Juazeirinho Agora ali É arremesso Que favorece Juazeirinho É o time do técnico None Que é coordenado Também por Bion O Kleber Trabuco O Bion Que organizam Os dois organizam Organiza na verdade Esta equipe De Juazeirinho Chega ali o Caio Brigando pela bola Tentou o drible Não foi bem sucedido Segura a bola Vivi Começa atrás Recebe de novo Vivi A briga de volantes Afasta ali o Samuca É para o Guguete Ele vai tentar Não impediu A saída de bola Arremesso para a goiabeira Olha a equipe De Juazeirinho Não chegou na bola É Lenito Tentou dividir Melhor do que ele O Tiririca O Veltro A bola saiu muito forte Tranquila para as mãos Do goleiro Hugo Já acionou Olha Sandro Vacilou É o William Cortou para dentro Chega o Raul Na marcação É o Pia Segura Começa mais atrás Tentou direto Olha o Hugo Vacilou Soltou Olha a chance Juazeirinho Pode pintar um gol Para fora Incrível Essa bola Do Guguete Rapaz O mais difícil Ele fez Guguete Que gol perdido Era só testar E ele conseguiu acertar No meio Da cabeça Juazeirinho Abafa William Direto Para fora O Hugo Saiu errado O tiro de meta E agora pediu ajuda Do Cauã É melhor sair tocando Mas eles preferiram Sair no chutão Cauã Novamente nos pés Do garoto Juazeirinho É o William Pode sair o gol Antes dele Antes do atacante Saiu o Hugo E segura novamente Neste momento Juazeirinho Tenta apertar Ali a bola É de um Elenito Chegou mais forte O Alessandro Ficou no chão Carrega Juazeirinho A bola é boa A dividida Sobra para o Babidi Ele tenta ali Num piar Antes dele O Tiaguinho Corta E ela vai se perdendo Pela linha lateral Complementou E é Arremesso E favorece Goiabeira Goiabeira de rosa Juazeirinho de verde Primeiro tempo Taça das comunidades Categoria Mirim Cinco equipes Disputam A taça das comunidades Do município Coiteense É a estreia De Juazeirinho E Goiabeira Primeiro tempo Goiabeira vence 1x0 Com o gol do Tiaguinho De cabeça www.equipetanarua.com Para você conferir mais Sobre a nossa programação Facebook.com Barra Equipe Tá Na Rua E o nosso canal No Youtube Equipe Tá Na Rua Olha o Juazeirinho Vai chegando É o zagueirão Era o Dedé Que chegava Melhor para o zagueiro De Goiabeira Afasta ali temporariamente Caiu O árbitro não deu falta Carrega o Caio Boa bola do Caio De esquerda É para o Luan Acionou o Cauã É boa Carregou Sozinho Segurou um pouco Chegou a marcação Cauã Falta Falta Vai pintar cartão Viu O Lula já botou a mão no bolso Isso mesmo Cartão amarelo Para o Samuka A número 3 O Lula Não perdoou Eu acho Que a bola Não passou Como o Cauã Esperava Para ele Seguir na carreira O Caio Que tocou aqui No começo Da jogada Já passava Pela esquerda Mas o Cauã Preferiu prender E a bola Segurou um pouco Talvez Num capinho E Ele não deu Condução a bola É o Caio Vai para a cobrança Goiabeira fez um gol Com bola aérea Caio Levantou Direto Vai entrando Nildo Era o Luan Que chegava ali Para desviar Junto com o Thiaguinho Mas o Nildo Pegou tranquilo Olha o Babidi Chegou mais forte O Daniel ficou no chão Babidi Afastou o Raul O Caio dividiu O árbitro parou Parou para atendimento No Daniel Que ainda é dividido Com o Babidi Ficou sentindo Alguma coisa ali Ele não marcou falta Vai dar a bola ao chão Não Mandou o Caio Devolver Pediu para o Caio Devolver a bola Caio devolveu A defesa O Joazerinho Vai sair jogando Samuca É com o Dedé Vacilou Olha o Cauã Afasta o Nildo Providencialmente O goleirão Saiu ali Porque o Dedé vacilou E o Cauã Estava esperto Lembrando que são dois Cauãs Um time de goiabeira Um é zagueiro Do Vassour de Itaurandi O outro É meio campista Joga ali na armação Da equipe É de concessão Do coitê O filho do Raul zagueiro Que é irmão Do Caio Caio e Cauã Ambos irmãos E ambos Estão jogando muito bem Como todos os garotos Uma bela partida De futebol Categoria sub-11 A maioria deles Nem 11 anos tem Tem 10 Até 9 anos Estão batendo um bolão No momento tem que apita Luiz Duval Fim de primeiro tempo Sem perder tempo Nós vamos Para o segundo tempo De Juazeirinho Zero Goiabeira Um gol do Tiaguinho Equipe está na rua www.equipetanarua.com Tem bola rolando Bola rolando Para este segundo tempo No estádio José Ebes Moraes Carneiro Goiabeira apertou Na saída Vai chegando Pode pintar É o Luan Tentou no Caio Não passou Antes dele Chegou afastando ali O Samuca Agora sai jogando É a equipe Do Juazeirinho É o Ilha Tentou na frente A recuperação Do Tiaguinho Lateral Que favorece O time Verde e Branco O Guedes Cobrou Ali o Dedé tentou sair jogando Errou Murilo Tem a bola Deixa com o Tiaguinho Tiaguinho busca o ataque Ela pega Pega mal Sobra com o Joel Enito Tentou o toque Tocou errado O Ilha Na busca ali O Ilha Fez a falta Assim entendeu O Luiz Duval O árbitro Da partida Cauã já cobrou Tentou o Luan Antes dele Chega o Nildo A defesa De Juazeirinho Agora deu uma vacilada Ficou três jogadores De Goiabeira Se essa bola Fosse mais curta Pegasse A menor velocidade Era uma grande chance Para o time de Goiabeira Que no estádio José Ebs Segundo tempo Segundo tempo Agora atua Para a trave Sentido O distrito E já a equipe De Juazeirinho Ataca Para a trave O contrário Da sede Do distrito Quem conhece Quem conhece o estádio José Ebs Goiabeira Ataca Descendo Juazeirinho Ataca Subindo Olha o João Elenito Carregou É boa oportunidade Bater direto Muito fraca Muito fraca A bola do João Elenito O garotinho Carregou certinho A bola Mas concluiu Fraco Em gol O bola Já saiu Ali O Marco Foi marcado Falta Vai tentar Chegar Cauã Cortou Goiabeira Novamente no ataque O Caio Acionou o João Devolveu no Caio A bola é boa Antes dele Chega o O Guguete Cortando Mas ainda sobrou Com Luan A dividida O garotinho Do Goiabeira Ficou no chão Era o Caio A bola se perdeu Na lateral Está jogando Juazeirinho Na disputa De bola O Ilha O Murilo Chegou ali Colocou Para fora Detalhe Agora que o Árbitro Mandou O jogador Cobrar Mais embaixo E parece que ele Entendeu que a bola Era para trás Ele ficou procurando O jogador O seu companheiro Atrás Para trocar A bola Me parece Que houve Esse entendimento Do garoto De Juazeirinho Goiabeira Vai tentando chegar O Samuca Afasta a bola Sobrou nos pés Do Tiaguinho Ele procura O Cauã Pela esquerda Cortou para dentro Pode pintar Chegou batendo Ela subiu demais Era o Tiaguinho Chegava batendo Sobrou novamente Com o Cauã Habilidoso Dribou Segurou a bola A defesa A defesa A defesa Facebook.com Barra Equipe Está na rua Taça Das comunidades Categoria Sub-11 Cinco equipes Disputam esta competição No momento em que O Luan Sai E entra o André Sai Luan 9 Entra André Luiz 11 O Peio está tentando Mexer ali no ataque Para ver se Já que o Luan Não fez uma A partir das melhores Olha o Juazeirinho Chegando Vai marcar Pode ser o Willian Carregou para a esquerda Furou Que furada feio Ele já vinha na Na carreira ali Na verdade Não era o Willian não Não era o Willian não Pareceu o Dedé Que vinha carregando a bola Mas na hora de chutar De esquerda Furou A grande chance Do empate de Juazeirinho A gente dizia que Cinco equipes Disputam Esta competição Além de Juazeirinho E Goiabeira Que estão se enfrentando Boa Vista Salgadária E Casas Populares No momento em que Saiu ali O Alessandro Lateral direito E Goiabeira Para entrar do Marquinhos Olha a cobrança Do Cauã O André ali Fugiu da bola A bola pegou Nas costas dele O Thiaguinho Briga Sobra com o Cauã Cauã Açude Bateu direto Explode na marcação O time de Juazeirinho Recompõe A sua defesa Muitos jogadores Fazendo aquele Aquele bolo De garotos ali Para tentar Impedir o segundo gol De Goiabeira Juazeirinho Está jogando Esse 21 aí Não tenho na relação Não sei se é o Pastel Enfim Esse 21 aí A gente ficou sem Murilo briga Com o Willian O Willian Levanta o braço ali Pede alguma coisa O garotinho Cauã Tentou sair jogando A bola fica embolada Melhor para Juazeirinho Tenta criar A bola pela direita É o Willian Tem 4 na marcação De Goiabeira Sozinho Ficou difícil Carregar O Cauã Está jogando Opa Já perdeu Já carrega ali Me parece que é o Guguete Pela direita Melhor para o Daniel Olha o Willian Vai entrar na área Chegou É boa Tocou com o Piá Atrasou demais Seu companheiro Falta Não O árbitro não entendeu assim É justamente o garotinho da 21 Que a gente está sem o nome dele Ele perdeu ali para o Marquinhos Que entrou no lugar Do Alessandro Facebook.com Barra Equipe Está na rua O nosso WhatsApp É o 992010469 75 Que é Conceição do Coitê na Bahia 992010469 É o nosso WhatsApp É o nosso WhatsApp Da equipe Está na rua O momento é que o Lula Aguarda o jogador Ali Marrachuteira O Marquinhos Juazeiro 0 Goiabeira Um gol do Tiaguinho Num primeiro tempo Para lembrar que são dois tempos de 20 minutos Já que é a categoria sub-11 Já que é a categoria sub-11 Dois tempos de 20 minutos Este é o segundo jogo da competição Primeiro jogo Salgadalha Ganhou de Boa Vista 3x0 No próximo final de semana Dois jogos No domingo Nas casas populares Casas populares E Juazeirinho 9 da manhã Em Goiabeira Goiabeira recebe salgadalha No mesmo horário Às 9 da manhã Taça das comunidades Categoria Mirim Oportunidade para os garotos Mostrarem Que são bons de bola Defesa de Goiabeira Ali afastou Parece que é escanteio Era o David Que chegava ali Escanteio Juazeirinho Cobrou Levantou Desviou O jogador de Tiririca Bateu direto Para o gol Gol De Juazeirinho Foi o garoto Do número 7 William O Tiririca Desviou O William Bateu Cruzado O Hugo Não pôde Fazer nada Ele mesmo O William Também conhecido Como Baiuca Aí saiu Baiuca E Juazeirinho Empata o jogo Agora Juazeirinho Tem um Goiabeira Também um O João Helenito Tentou sair jogando Com o Murilo Bateu de esquerda Agora direto Sobra com o William Juazeirinho Vai tentar o segundo Antes Do atacante Piar Chegou ali O Cauã Tentou o Caio O Cauã Também O outro Cauã O Cauã Coitê E o Cauã Assude Opa Que beleza O Nildo Agora Deu uma Pixotada Foi pegar E ela Escapituliu Mas sai jogando Juazeirinho Pela direita Juazeirinho Tenta imprimir O ritmo de jogo Já a gente Está em campo Ali o 18 O Cacá Por parte de Juazeirinho É ele que está com a bola O Cacá E o Baiuca Ou melhor O jogador do número 11 O Babidi Ensina como o Cacá Deve tirar Muito interessante Ali O lance Juazeirinho 1 Goiabeira 1 Segundo tempo Taça das comunidades Você acompanha com a gente Equipe está na rua O drible ali Do Do Ilha Foi tão Foi tão bom Que até o câmera Se perdeu Olha o Juazeirinho Hugo Rapaz Eu contei Essa viu Achei que seria Lá dentro Parece que era o Tiriri Que chegava ali batendo Cruzado E por pouco A bola não entra Olha o André Na quebrada do Hugo Tentou no Caio Num Cauã Num Caio A chance é boa Pela esquerda É o Caio Cara a cara Bateu Para o gol Gol De Goiabeira Caio Caio Da número 7 Recebeu Do seu irmão O passe Açucarado Depois da quebrada Do goleiro Hugo Veja no replay André tentou Direto no Caio Sobrou para o Cauã De primeira O Caio Carregou Foi inteligente Esperou ao momento certo E bateu cruzado Goiabeira Dois Juazeiro 1 Caio O goleirão Ficou com cara De poucos amigos Ali o Nildo Não gostou Do gol sofrido Bola rolando Novamente Juazeiro Da saída Goiabeira 2 Juazeiro 1 Taça das comunidades Jogo Sábado Pela manhã Dia 14 De maio De 2016 Goiabeira Chegando Tiaguinho Cortou Para o Caio Errou o chute No Cauã Antes dele Chega a defesa Juazeirinho Afastando Sai jogando Errado ali O Marquinhos Vai para dominar Parece que o árbitro Marcou Uma infração Não entendi A marcação Não vi Na verdade A marcação Bola que favorece Juazeirinho Levantou O Raul Afasta ali Temporariamente Chega o Dedé Na bola Quem dá o chutão Para cima É o Babidi Babidi William Babidi Carrega Cauã Afasta O João Helenito Briga pela bola Também o Raul Chegou tirando Agora o Cauã Ali Acho que armou O atacante Juazeirinho Deixou o pé O Lula Marcou alguma coisa Marcou falta A favor De Juazeirinho Marcou falta É o Babidi Da número 11 A oportunidade É boa Pode pintar o empate Da equipe Da equipe Da equipe Juazeirense Barreira A poucos metros Da área grande O goleiro Hugo Sinaliza 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 para a barreira Três homens Ou melhor Três crianças Na barreira Né Três crianças É o Babidi Na bola Autorizou o ato Babidi Correu direto Para o gol Gol De Juazeirinho Babidi Da número 11 Ele bateu no canto O goleirão Hugo Foi Mas se confundiu Com o atacante A bola entrou Babidi Agora Juazeirinho Dois Vai A beira Também Dois É o goleiro Hugo Ali Se confundiu Com o atacante O atacante Fez uma espécie De corta luz Já que ele ficou Na frente Quando ele saiu Da frente Foi muito tarde Para o goleiro Hugo Empate Jogão de bola Desses garotos De 9 De 10 De 11 anos Taça das comunidades Categoria Mirim Goiabeira saiu na frente Juazeirinho empatou Goiabeira fez 2 a 1 Novamente Juazeirinho empatou Três gols Neste segundo tempo E você acompanhando tudo aqui Com a equipe Está na rua No Youtube No Facebook As redes sociais www.equipetararua.com No nosso endereço Eletrônico Nós estamos no computador No tablet No celular Ali o Noni Orientando O seu jogador O Noni É o treinador De Juazeirinho Desce Juazeirinho Novamente Cauã Afasta mais uma Cauã fazendo boa partida Chegando decisivo Agora é o Daniel Chega na marcação ali Juazeirinho tenta chegar Era com o Kaká Agora o Babidi Carrega a bola Vai sobrando aqui Pela esquerda Tentou pisar na bola O Cauã Roubou Sai jogando com o Cauã Açude Ele carrega pela direita Aciona o André Não dominou A bola escapou O Babidi O Babidi Está em todas Foi quem chegou afastando ali Agora tentou o lançamento direto A bola vai para as mãos Do goleiro Nildo Segundo tempo Putaça das comunidades Juazeirinho 2 Goiabeira também 2 A equipe está na rua Sempre acompanhando jogos Eventos Coberturas esportivas Você pode conferir no blog De Lucas Pinto LucasPinto.blogspot.com Lá no canal da equipe Está na rua Olha a Goiabeira É o Caio Antes dele Chega o Nildo E tranquiliza tudo Para a equipe Juazeirense Nildo quebrou a bola Chegou o Marquinhos ali Devolvendo Para ninguém A bola vai sobrando na direita Com o Dedé O Dedé está precisando do Mike É isso mesmo que ele faz Tenta no Mike O Murilo chega Intercepta Marquinhos Joel Enito O garotinho da 10 Cortou para dentro Cortou o segundo Chega a marcação do Willian O Willian mais forte Mas perdeu Na esquerda Lá é com o Caio Na verdade o Caio deixou Para o Cauã Que toca com o Caio Mais atrás Opa Que belo drible O Caio Bom de bola No Tiaguinho Vai bater direito Explode no André No próprio companheiro André Chegou o Dedé Para tirar a bola Essa bola do Tiaguinho Não tinha endereço E explodiu no próprio companheiro Bateu no André Luiz Que estava ali para tentar o gol Opa O garotinho Dedé Largou o pé É o Murilo Pela direita Cortou Que beleza Que beleza Com o Caio Com o Caio Na direita Fraquinho O corte do Caio Não foi conclusivo No momento em que apita Fim de papo Termina o jogo Dois para Juazeirinho Dois para Goiabeira Teremos pênaltis A última bola ali do Murilo Com o Caio Era a bola do gol Dois a dois Fim de jogo Vamos aos pênaltis Vamos para as cobranças De pênaltis O Lula faz ali O sorteio Me parece que o Hugo Goleiro de Goiabeira Vai pegar primeiro Hugo pega por Goiabeira Nildo Por Juazeirinho O primeiro a cobrar Por Juazeirinho É o Babidi Da número 11 Babidi de um lado Hugo do outro Luiz Duval vai autorizar Decisão por pênaltis Babidi Correu para Olha o Hugo Defendeu o Hugo Defendeu o Hugo E comemora ali A defesa Goiabeira sai na frente Seu goleiro Hugo Defendendo o pênalti Agora a vez de Caio Já do número 7 De Goiabeira O Caio Caio de um lado Nildo do outro É o Caio Correu, bateu Entrou Tá aí o gol do Caio Caio marcou o seu 1x0 Goiabeira Agora é a vez William É o capitão do time Também conhecido como Baiuca Não é isso Binho William William Hugo Hugo William Autorizou Luiz Duval William Demorou um pouquinho Correu Para o gol Aí está Baiuca Na verdade é o Baiuca É o William 1x1 Juazeirinho tem Duas cobranças Agora é o Murilo Número 13 Murilo Correu o Murilo No canto Gol Gol de Goiabeira É o segundo Murilo Murilo faz ali Uma comemoração Diferente Enfim 2x1 Goiabeira Cobranças 2x2 Agora é o Dedé Da número 4 Dedé Hugo Dedé No canto Dedé Gol Gol do Dedé Gol do Juazeirinho Juazeirinho empata Agora o Thiago 2x2 Juazeirinho tem Uma cobrança a mais O Babidi perdeu A primeira É o Thiaguinho Da número 5 Ele fez o primeiro gol De Goiabeira de cabeça Thiaguinho Nil do Thiaguinho Para o gol Gol do Thiaguinho Gol da Goiabeira 3 para Goiabeira 2 para Juazeirinho 3x3 Nas cobranças Camisa número 9 Piá Piá tem a oportunidade Ali De empatar Piá correu para a bola Na trave Gol O árbitro Diz que a bola entrou Gol do Piá É o terceiro Do Juazeirinho 3x3 Agora é a vez Do garotinho Cauã O irmão do Caio Cauã Vai para a bola Nildo no centro Do gol Luiz do Val Autoriza Correu o Cauã Atirou Na trave Num travessão Perdeu Perdeu o Cauã Ficou triste ali Mão no rosto Nildo Não pegou a bola Mas interferiu A bola pegou Num poste Um travessão Na verdade Continua tudo igual 3x3 É a última cobrança Para ambas as equipes Ali é na bola agora O Bombom Bombom correu Atirou No meio do gol Hugo Hugo defendeu A segunda dele Essa é mais fácil Mas ele Homenageou ali Falou alguma coisa Com os torcedores Atrás do gol Agora é o Cauã Correu para a bola Cauã tirou E entrou Gol De Goiabeira Cauã Cobrando o pênalti O quarto de Goiabeira Que vence Vence 4x3 Chegamos ao final De mais uma transmissão Aí a equipe de o Azeirinho Cabeça baixa Normal Molecada Fez o seu papel Perdeu nos pênaltis Afinal Isso aqui é futebol Um ganha Outro perde isso Quando não empata Claro Valeu gente Um abraço Tá aí as mães O pessoal de Goiabeira Cumprimentando os garotos Pela participação Nessa estreia Da Taça das Comunidades A gente volta Em outra oportunidade